E aí, galerinha, beleza? Nightwolf aí mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo. Dessa vez, mais um RPG no estilo Metroidvania, em fantasia sombria, Ender Lilies. Vamos conhecer aqui o começo de gameplay, não sei se o jogo é bom ou não, mas ele está em fase alpha. O bom dele é que ele está totalmente em português, beleza? Deixe um gostei e bora pro vídeo. Acordou? Não parece estar ferida. Ah, tá. Meu corpo está relacionado com a sacerdotisa. Você lembra do que aconteceu com este país? Não. Então você também perdeu a memória. Vamos sair daqui primeiro. Veja com seus próprios olhos como está lá fora. Bem, começamos já, ó. Nossa, olha que legal. Interessante, hein, mano? Tipo, é como se fosse nosso guardião e ele ataca pra gente, olha só. Legal, cara. Registro. Capítulo 1. Tempo de jogo. Corrupção. Poder da prece de restauração. Nível 100. Nível 1 de 100. Caramba. Pontos de vida. Força e vestígios. Da dor do ódio da alma. Habilidades. Relíquias. Coleção. Pista e mapa. É, Metroidvania lá, ó. Tá na cara. E, galera, olhando assim a interface, lembra o Hollow Knight, hein? Caramba, velho. Não lembra? Bem, vamos começar. Pera aí. Isso aqui é um pulo? Ou é uma esquiva? É uma esquiva, não é? Acho que sim. Tá muito bonito, hein? Ataque. Use o meu poder. Você certamente consegue. Ah, tá. Ficou da hora, né? Diferente, né, mano? Diferente. Curti. Pera aí, como que é? Entrar? Entrar? Lembrando, galerinha, que eu estou jogando em primeira mão, tá? O jogo está em alfa. Então, não sei dizer ainda como está a qualidade dele. Por enquanto, tudo ok, né? Tudo ok. Oxi! Ele defende... Ah, tá. Então, pera aí. Ui! Aê! É assim. Boa! Entendeu? Agora vai. Não! Nossa! Suga muito, cara! Olha a minha vida! Ué! Ah, tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, Hollow Knight, pra mim, foi um dos melhores Metroidvania já criado, cara. Aquele jogo é muito bom. É muito bom, velho. Aquele... Eu vou falar pra vocês, mano. É claro que tem alguns outros muito bons, mas aquele, cara... Meu Deus! Foi o mais impressionante que eu joguei. Carta de Irlene. Ah, já sei. Isso aqui vai pro... Pista, né? Sabia? Beleza. Bem, então assim, praticamente... Opa! Fragmento de amuleto. Parte do amuleto usado pela Sacerdotisa Branca. O pequeno pedaço emana uma luz suave. Ponto de vida máximo, mais cinco. Muito bom. Então, galera. Pra você conseguir aprender mais sobre a história do jogo, você teria que pegar, né, essas pistas e começar a ler. Opa! Ó, a esquiva desse jogo funciona muito bem. Muito bem mesmo. Sério. Opa! O que que é isso aqui? No ponto de descanso, é possível salvar o jogo, descansando, recuperando vida e a quantidade de habilidades e preces, mas os inimigos ressurgem. Viagem rápida, habilidades, relíquias, fortalecer e salvar. Legal. Peraí. Ué. Corrompido os dois. Tá. Vai pular, vai pular. Falei? Olha, eu errei, mano. Caraca. Velho, o joguinho aqui... Olha, vou te falar, mano. Tô pensando em jogar pra zerar, hein. Só que tem um problema, cara. Ele tá em alfa, né, velho? Aí não dá. Tá incompleto ainda, né? É bom esperar a Saifu pra você pegar, né? É... Toda a narrativa. Com certeza, a história não está completa. Bem, não sei. Eles vão polir o jogo também, né? Então, eu acho mais viável esperar pra jogar pra valer. Ô, meu Deus! Quase! Você já peguei a manha. Opa! Toma! Ui! Ele ia atacar. É interessante esses jogos de Metroidvania que... Praticamente... É... Seria até um padrão, né? Você tem que gravar as ações do inimigo pra você conseguir avançar. Bem legal, né? Ó, aqui eu não consigo quebrar. Ah, a porta de madeira a gente quebra tranquilo. Ah, ó. Essa alavanca aqui... Acho que é lá de cima. Ah, ela olha pra cima. Olha só. Legal. Animação. Boa. O quê? Ah, tá. Dê a volta. Mas, peraí. Lá tá trancado. Ah, eu abri, né? Pronto. E aí, galera. Curtiram o game, mano? Deixem aí nos comentários pra mim. A crítica de vocês também é importante, beleza? Peraí. Será que é boss, mano? Salvar. Último jogo que eu trouxe no canal desse estilo completo foi o Salt and Centaur. Que eu fiz final. Aquele jogo é hard, hein? Caramba, velho. Mano, é boss, galera. Olha que bonito o cenário. Caraca. Faltou uma musiquinha, né? No boss, né? De entrada. Certo? Não está faltando, galera. Tipo assim, já veio na minha cabeça uma música de boss. É, agora entrou. É, não é música de boss, né? Mas tudo bem. Caramba, tá legal o combate contra o boss, hein, mano? A esquiva tá funcionando perfeitamente, cara. Olha. Tá muito bom a esquiva. Opa. Nuba não, nuba não. Pior que assim, mano. Eu não tenho item de cura, não tem nada. Já vi que vai ser hard. É que esse aqui é o primeiro. Puts. Puts, mano. Eu vou morrer. Ah, galera. Tentei, né, velho? Que pena. Que isso? Que? Ah, eu me curo? Nossa, galera. Eu não sabia. Como assim? Bem, então eu consigo passar a easy agora. Fechou. Sim. Bem louco, hein? Tá bem carinha de anime também, né? Aqueles anime mais dark? Mais sombrio? Ué, já era? Kill, kill. Matei, matei. Não, não. Matei, não. Tava fácil demais, né? Caramba. Sai daí, Knight. Ups, esse aqui é forte, velho. Olha isso. Se pega já era. Ui. Nossa, a esquiva é muito boa, gente. Sério, mano. Cura, cura. Cura, curei, curei, curei. Olha, eu posso esquivar do alto. Olha lá. É isso que é engraçado. Caramba. Que isso? Sempre admirei a única esperança contra os corrompidos. Espero que o Toba não me dê strike por causa da música, hein? Eu vou protegê-la. Chuva da Morte. Caramba, até a história tá legal, mano. Habilidades. Seagrid, a guardiã. Gira uma bola de ferro para atacar inimigos ao redor. Ah, ganhou uma habilidade aí, ó. De ataque. Possui limite de uso e tempo de espera entre lançamentos. Mas pode ser usada em conjunto com outras habilidades primárias ou secundárias. Salto da guardiã. No ar, a... A mais A? Ah, pulo duplo já? Legal. Interessante, hein? Vamos purificar o mal no jogo com ela. Caraca, moleque. Eu quero jogar esse jogo. Tem que sair full logo. Curti muito. Habilidades. Ah, eu escolho um lugar para me colocar. Tipo aqui, ó. Salvar. Oxi. Peraí, peraí. Olha lá ela, galera. Caraca, velho. Deixa eu ver. Mano, eu pego a habilidade do boss e ele aparece para me proteger. Olha isso. Nossa, que muito louco, mano. Que da hora. Velho, velho. Que da hora. Curti muito. Jogão, hein, galera. Jogão, mano. Pode esperar uma série aí na versão 1.0. Não prometo nada. Mas é quase certeza. E outra coisa. Joguinho assim é rapidinho zerar, mano. Eu zero muito rápido. Ou será que foram mortos? A minha ligação com a sacerdotisa é antiga. Mas minha espada pode ajudar. Legal. Você parece confusa. Acho que sou daqueles que abandonam uma criança na chuva? Bora. Oxe. Um cavalo. Esse cavalo é familiar? Ah, tá. Ela vai purificar ele? Bem, não. Mais uma carta da narrativa do jogo. Legal. Olha o Knight já querendo testar as habilidades. Ai, ai. Que legal. Ah, é. Agora eu tenho um pulo duplo, né? Boa. Uma. Caramba. Filha da mãe. Ah, esqueci da esquiva. Eita, mano. Esqueci da esquiva, velho. Cura aí, cura aí, cura aí. Ah, eu gasto um pontinho ali embaixo da vida, ó. Pra curar. Agora que eu vi, gente. Opa, 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 opa. Pera aí. É... Flores vermelhas e brancas. As flores obtidas na estrada ajudam Lily. Flores corrompidas vermelhas restauram o uso de habilidades. E flores protetoras brancas restauram o número de preces. Certo. Então, como que eu pego? Eu ataco? Sim. Ah lá, mais um. Encheu. Tem uma flor aqui em cima, ó. Ah lá, vermelha. Ah, seu filho da mãe. Essa aqui enche... Minha mana, é isso? Não entendi, galera. Até a música é Dark Fantasy. A trilha do jogo. Legal, né, velho? Curti. Não, não, não. A gente não morre, não. Pelo amor de Deus. Tem uma flecha. Ai, caramba. Matei. Mentira que era esse. Ai, bobei também, né? Opa. Boa. Esquevei no time errado. Não, Knight. É pelo duplo, seu louco. Ui. Ah, quero morrer não, mano. Por aí. Boa. Aê. Nível 4? O que é isso? Ué, galera. Tem um item ali embaixo. Ai, meu Deus. Boa. Cura. Cura. Ah, é o nível. Eu tô nível 4 já. Ah, sim. Tô viajando, galerinha. Caramba, mano. Opa, lugar novo. Cadê o mapa? Nossa. E, ó. Tem um pontinho vermelho. Rota fechada. Rota aberta. Hum. Então, a gente vai ter que voltar mais pra frente, hein? Peraí. Tem uma linha azul ali. Opa. Espera, tem alguma coisa. Ah, é o cavaleiro. O cavalo. Purifica ele, menina. Cura ele aí. Pelo seu amuleto. Ah, legal. Mas... Eu não posso fazer nada ainda. Ah, viagem rápida? E... Ai, não... Ah, eu posso voltar, sim. Legal. Beleza. Salvar. Mais uma carta. Bíblia branca. Capítulo 2. Tem um caminho pra cima, ó. Não tem como ainda, né? E um pra baixo. Ai, meu Deus. Opa. Inimigo novo. Desce aqui, parceiro. Aê. Ah, esqueci desse maizinha. Que ele faz isso. Tô ficando bom, hein. Ué, por que que meu ataque agora tá sugando? Ah, esse aqui é diferente. Eu que tô viajando. Que que é isso? Ah. Tô louco pra jogar, mas eu não vou poder. Caramba, mano. Que legal. Ô, caramba. Que isso? Cachorro, cachorro. Eita, moleque. Isso é hard. Ué, achei que eu subi ali. Ah, que você tá ruim pra esquivar, hein, mano. Caramba. Agora foi. Boa. Pera aí. Olha só. Que legal. Tem vários caminhos. Olha no alto. Muito louco. Morri. Não acredito. Bem, galerinha. Isso aí, então. Acho que até aqui que eu queria mostrar o jogo pra vocês. Jogo promissor, cara. Promissor. É claro que eu vou esperar sair a versão 1.0 completa pra mim jogar, né? Deixa nos comentários o que você achou. É importante pra mim. Se você é novo no canal e curtiu o canal, se inscreva. O canal é focado em RPG. E até o próximo vídeo. E o próximo jogo. Valeu. E fui. E o próximo vídeo.